13 anos depois, as Forças Armadas do Brasil concluíram as atividades na Minusta A Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti, liderada pelos militares brasileiros Após a saída do presidente Jean Bertrand Aristide em 2004, criminosos começaram a disputar o comando da ilha 26 destacamentos e 37 mil combatentes passaram pelo país de cerca de 10 milhões de habitantes Hoje, com o sucesso da Minusta, o Brasil começou a ser convidado para participar de várias operações de paz Uma delas foi o caso da operação no Líbano, que já está acontecendo O Brasil hoje tem o comando da Força-Tarefa no Líbano, Força-Tarefa Marítima É o primeiro país não integrante do OTAN a comandar essa Força-Tarefa Marítima Para marcar o fim das operações, o Ministério da Defesa organizou um seminário Que discutiu as lições aprendidas na missão de paz no Haiti Trocamos humanidade por humanidade, é importante Trocamos música por música Trocamos alegria por alegria Eles são tão gente quanto a gente É uma só raça Eles nos ensinaram coisas e nós ensinamos coisas Dentro daquilo que todo mundo faz Todo mundo canta, todo mundo chora, todo mundo sofre E nós levamos tudo isso com a nossa experiência E absorvemos tudo isso com a experiência deles Para a embaixatriz, vários fatores colaboraram para o êxito do Brasil na missão O sucesso da nossa tropa está baseado no enorme adestramento deles Está baseado no fato de eles serem brasileiros Está baseado no fato de os generais que os comandaram eram brasileiros e pensam iguais Ninguém era genocida Não, fomos para melhorar, não para piorar Música 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 Legenda por Sônia Ruberti